Vamos falar de uma tragédia que aconteceu em Porto Alegre na madrugada dessa sexta-feira. Dez pessoas morreram em um incêndio numa pousada. Dez pessoas morreram, gente. Muitas pessoas. Então, uma tragédia. Esse incêndio começou por volta das duas da madrugada. As chamas só foram contidas pelos bombeiros às quatro da manhã. O fogo destruiu, inclusive, parte da edificação que fica na Avenida Farrapos. Oito pessoas dessas dez morreram carbonizadas. Outras duas morreram por inalação de fumaça. E ainda há seis que foram levadas para atendimento no Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre. Os integrantes dos bombeiros ainda estão investigando as causas. Quem participou do combate às chamas acredita que um isqueiro ou um fósforo possa ter iniciado fogo. E já há suspeita de que esse incêndio foi criminoso. Então, fica ligado. A gente vai acompanhar durante o resto do dia. Essa investigação para trazer para vocês mais informações. E a pousada não tinha plano de prevenção contra incêndio. E o local seria irregular.